Oi gente, meu nome é Vagda Campos e eu sou catequista. No vídeo de hoje vamos falar sobre Nossa Senhora do Carmo, que é celebrado dia 16 de julho. E eu vou contar aqui todo o caminho e história de fé que ela traz. Nossa Senhora do Carmo tem a história mais antiga. Tudo começa no Antigo Testamento. Isso mesmo, no Antigo Testamento, antes mesmo de vir Jesus e até mesmo sua mãe Maria. Acontece que o profeta Elias e seus amigos moravam perto de uma montanha, que se chamava Carmelo. Por isso, eles eram conhecidos como os Carmelitas. Eles viviam sempre em oração. Mas já fazia muito tempo que não caía chuva por lá e as plantas já estavam morrendo. Então o profeta Elias viu uma nuvem lá longe, uma nuvem bem pequenininha. E ele disse, vai vir chuva. E não é que daquela nuvenzinha pequenina veio chuva mesmo? E desde então, eles associaram essa nuvem à Virgem Maria, que ainda viria para ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Muitos anos depois, já tinha se passado a história de Jesus. E esse grupo de amigos carmelitas sempre permaneceram juntos, ajudando a Igreja Católica a crescer, falando de Jesus e sua mãe Virgem Maria. E um dia, um deles estava rezando muito, pedindo ajuda à Nossa Senhora do Carmo. Ele se chamava São Simão Estoque. E Nossa Senhora apareceu para ele, vestida de marrom, como os carmelitas costumavam se vestir. E ela segurava o menino Jesus nos braços, e uma coroa cheia de estrelas na cabeça. E entregou para ele o escapulário, dizendo, todo aquele que estiver revestido deste hábito será salvo. O escapulário era um tipo de avental, usado antigamente, para proteger o peito e as costas, quando a pessoa estava trabalhando, e assim ela não sujava a roupa. E Nossa Senhora, ao entregar o escapulário para São Simão, quis mostrar toda a proteção que ela oferecia a quem usasse. Hoje o escapulário é feito com um cordão, ligando duas imagens, uma do Sagrado Coração de Jesus e outra de Nossa Senhora do Carmo. Existem escapulários de vários materiais, mas isso não importa muito. O importante mesmo é o que o escapulário não deve ser usado como uma forma de amuleto mágico. Ele deve ser usado com fé e devoção, buscando sempre imitar Maria, tendo uma vida e um caminho para a santidade. Não adianta muito usar o escapulário, mas viver uma vida de pecado. E você sabia que a irmã Lúcia é uma das três crianças que viram Nossa Senhora de Fátima em suas aparições? Ela contou que em uma das aparições, a Virgem Maria apareceu como Nossa Senhora do Carmo e disse que o terço e o escapulário são inseparáveis. Então, neste dia de Nossa Senhora do Carmo, que ela nos proteja sempre e que tenhamos força para levar uma vida seguindo os exemplos de Maria, que sempre aceitou a vontade de Deus, dando sempre o seu sim. Então por hoje é só. Fiquem com Deus e Nossa Senhora do Carmo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, compartilhe com os colegas e ajude a divulgar essa catequese. E se inscrever no canal.